Eu vou xuxi. Não, é GC. Vambora, guys. Vamos jogar a partida do matchmaking aqui. Tô aqui com o Urso, com o Tixinha, com o Iraque e com o C. Vamos lá na B. A gente vai jogar aqui no mapa do Inferno. Vai dar bala na cara dos Nilba. Vamos pegar o global hoje. Vamos lá. E depois a gente faz o petro global direitinho ali. Com a outra conta. Sai voando. Ih, o C tá away. Dá pau. Tenta no teste. Chegou o decoy pra ir pro cara. Nada em B. Tem aqui. Banana, banana. Correndo. 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 Já tava na boca. Boa, Iraque. Mais um. C quatro lá. Tem um com cinquenta de vida. Tem defuse na barra. Na piscina. Passou um caixão. Botou no meu caixão. Meu Deus. É, botou o caixão. Tem defuse no meu corpo. Ele não passou pra... Tem defuse na entrada do bomb. Na entrada do bomb. Na entrada do bomb. Tem defuse. Na entrada do bomb. Na entrada do bomb. Tem defuse. Tem defuse. Ataco. Tem a entrada. Nice. Nice. Puxou ele já, Iraque. Vou puxar agora. Aí, puxei. 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 Valeu. Vamos lá. Ai, ai, ai. Tá bom, guys. Como é que cês tão aí nessa bela noite de terça-feira dia 25 de Julho às 18h30. É se é de mar ou é se é da pintura? Marcos. Eita! Marcoscia... Ah... Vamos jogar um P9 com essa vida louca. Marcosia. P2000 vida. Exato, Bramaz. Larguei a USP, cara. Acabou com a USP. Faz uma cirada aqui no P7. Mas coisa de recorte. Carrifa. Eu subi um só MF Eu subi um só MF Achei tapete aqui Da pezinho aí você pode voltar Não precisa, não pode ficar os dois Não, não tá lá Não tá lá Nossa tem um HS da cabeça aqui Você bota MF Dois MF, um com cinquenta Vai subir meia será? Acho que sim Tem um tapete Corredor, tem corredor Era os três pro MF tapete Tem um de coach Caverna Tô sem life aqui MF pro tapete Coat no tapete Conentado ou tapete Mais um Duda Tem um morto ainda Tem um C4 Só tapete Ele tava recuando Pra antiga porta azul ali Correu pra trás Tô melhando o pontezinho Ah ele tava lá pra baixo Tem arma aqui? O cara que dropou aquele Tava de ego 44 de vida ele Eu vou pegar O cara que eu falo E vai subir Meu Farausp mesmo se perdeu ela Esse é meu Farausp mas não gostou Isso tá corredor da porta aí Como que ele tava ali? Tem um tapete O que passou? Será? Ah, ele deve ter passado por nas costas da gente. Coach aí, Coach aí. Baixa, baixa. Ai, tinha caído. Precisava, valeu. Eu drogo uma 1, que alguém precisa. Valeu pela donation, Nitro. Os primeiros 5 da Hipsa. Valeu. Fazer hi. Fazer hi, Rak. Como é que faz? Você tem um site aí? Tem. Fazer hi.com.br Garnade. Throwing a grenade. Eita, Wizen. Envolando ali. Tem caverna. Seguei no coração. Coach aí, não morre. É, tem meio fácil. Eu tô mirado, Tish. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. MF tem, VB. Tá clear caverna. Banana tá clear. Ele avançou já. Tem caverna. Tem aí, Tish. Uma carne. Ah, fez barulho na casinha, Bida. Fez barulho na casinha. Vem aqui. Tem uma M4 aqui, Rak, se você quiser. Eu tô de coach. Não tô vendo ninguém aqui. Marca a caverna. Tem a chance do cara ter marotado e precisado do tapete mais cedo, né? A gente não sabe. Eu acho que eles estão dentro da casinha, né? Nossa, hein? Que tapete tem um? Ele passou o tapete, é um. Voltou. Voltou, voltou. Tapete de terra agora. Cuidado o rato aí. Que susto, mano. Que susto! Abriu porta. Porta branca, no caso. Eu tô vendo caverna aqui. Ai, ai. O que você achou do Desbanded by Power? Achei legal, cara. Já falei 300 milhões de vezes isso. A gente vai gravar um filme, um vídeo, pra falar sobre isso. Eu achei legal, cara. Postei no Twitter e tudo. O tapete aqui. Eu acho que vai ser bom, cara. Vai dar uma bagunçadinha aí. Vai dar uma melhorada no cenário, eu acho. Tava pit. Tomou 60. Quenta de vida. Tem penas. Calma, ele não passou ainda. Boa. Tá aqui ele. Suportou aí em cima. Tô na casa. Boa, tô. Não é isso hoje. Nossa, quase não deu pra isso. Mostrando a pit sound aqui. Acho que ele nem demora muito. Vamos accuracy não. Just me dá para então.. Espero que esteja até aqui. Então esse é o Naruto 2020 está facelando. Um grupo находится sem medo do jogo. Isso vai sair do time com incorporated de zornos. Tudo mostra no Batostadinho. Eu não quero Isabella. Bem Anderson. Desenhaço um nada? Aqui é o innocent. Bom UFC vai dar um ataque. Tem chão aЌ? Vá melhorar um ataque antes. Desenho um ataque antes. Um ataque antes do PSG pro边CO. Tô cego, tô cego, tô cego. Bangarack, vira, vira. Tô cego, segura aí, tem mais um. Tô no reload. Bangarack. Tô 4, vou agora. Guarda a stack. Fiz dark, tô sempre pegando. Vou fazer ganha na B e vou voltar. Vai abrir em seguida, é bom? Acho que não. O Bida gosta de jogar com essas armas. Aprendiz de ferro. Cadê ai? Que isso? Ó, tem mais TR. Apareceu no mapa. Eita. Botei fogo no banco da praça. Smoke. Incendiary out. É Bangarack. Em campo eu invazei, velho. Ai, morreram aqui. Banga, faz alguma coisa. Não consigo. C4, tô morto. Tente de ver. Eu também. Eu tava com medo de matar, mano. Tenta matar na placar. Tem que matar W, quem quer dar? O primeiro passou aí, e aí eu não irei. Nossa. Quer W? Quer W ali, é? Tem que? Eu quero. NUSA. Quer Teknine? Tente de ver o arc. 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 Gostaram da Smoke? Ficou que eu acabei de inventar. Ficou que eu acabei de inventar, sabe? Ficou que eu tô morando. Diz e várias merdas. Cerve pra por mim. O que é isso? Toma os meus 20 para comprar aquela Nutella Bidam. Nutella não pode mais. Tietinha. Mano, eu me assustei hoje, cara. O meu corpo bugou. Meu corpo bugou esse mês, cara. Eu fiquei um mês sem fazer dieta e achei que tinha engordado uns 2kg. Eu emagreci 2kg sem fazer difícil. Vou dar pé rápido aqui. Vai. Tem 3 ali. Eu puxei meio, puxei meio. Volta, volta. Vem cá aqui. Tem 3 isso. Não morreu. Tá. Caberno tem um, caberno tem um. Eu não tinha espinado tanto, eu não matava mais. Eu nem sei como eu emagreci, cara. Eu juro que eu achei que ia engordar uns 2kg e de nada eu emagreci os 2kg. Mesmo comendo coxinha, não fazendo exercício. Doideira. Ah, esse cara aí tava de AWP. Ele me matou de AWP. Vou subir tapete aqui. Ixi, era o Rage. Era o Rage? O que a gente tá aqui? Era o Rage? Eu acho que esse cara tá parado no MF ainda. Tô atrás da Frague, hein? Não. O C4 tá dropado aqui no meio. Não, tô na metade. Eu usei cheater pra emagrecer. Fiz bariátrico com esses 39kg, como você disse, dá bom, vai. Exato, locutor. Não dá pra dar. Eu pensei, cara. Eu até fui no cirurgião pra... Pra investigar se era uma boa opção. Ele falou que sim. Mas eu falei, cara... Eu sempre achei isso muito... Tipo, eu sempre achei que emagrecer é mais parte de... Tem que passar parte de você mesmo. Tem que fazer exercício. Tem que se esforçar. E aí eu... Onde? Tomei vergonha na cara. E fui. Olha a casa aí, olha a base. Eu tô na casa aqui. Ótimo. Na casa aqui. E fui. Aí eu comecei a correr, comecei a fazer dieta... E deu certo. Deu muito certo. É na M&M Scrum. Alguém quer álbum? Tô longe de Jurerê agora, cara. Tô moro em São Paulo. Toma 20 e manda álbum. Opa, valeu. Mais 20? Agno, obrigado pelos 10 reais aí a mais. Também. E a gente... Opa. Não tem mais, né? É certo, tá certo. Não, não. Joga as coisas e volta pro pé. Já vou botar aqui a abaixadinha. Beleza. Vou jogar uma flash por cima. Sortei essa faca aqui, ó. Eita. Pra ganhar que tá ajudando o coração. Tem no 7. Puta, o cara tá valido aí. O cara tá no caminho de rápido. O campo é meu. O campo é meu. Ai. Eu vou dar uma volta aqui pelo Xuxa. Qual que é o Xuxa? Fica aqui, querido. Fica aqui, querido. Abre escopilha, abre escopilha. Entrou, entrou, entrou. 10 vira, 10 vira, 10 vira, 10 vira. Pera, vou lá. Nossa, pinei. Agora eles estão no meio, velho. Tudo meio. Tem um com 10, velho. Vou nip, hein. Cuidado. Eu não tô vendo nip. Eu tomo a gas. Pera uns dois meio, velho. Eu vi dois. Pode ter um baixinho. Pode. Tô aqui então. Tem um com 80 e um com 8. Desculpa. Não tem. Tô aqui. Tô entrando aqui. Chegar, chega. Entrou, entrou. Boi, volta. 2 pra direita, 2 pra direita 2 pra direita tá, tô sem life, tô chegando aí tá, os dois montes tá, vou te esperar aqui tomou 38 uns 50 e um 8 2 pra direita, será? acho que sim ainda vai até o Nilba se pá é, 1 pra Nilba vou bangar, vou bangar aqui com certeza não vem da Nilba paguei duas paguei duas paguei Nilba paguei Nilba piscina livre 3, triple 3, triple ah, o cara avançou o cara deu a cara valeu valeu tchau valeu parece que tem uma dona no início de 4 reais que não fez barulho vou dar uma olhada aqui, Brown obrigado aí quem fez o baníche eu aviso eu leio de novo aí o pessoal que mandou mensagem ó, vou só a banana aí eu vou só a make urso eu vou montar a vara na boca tá, tá vindo a gai da urso tem um, ah, dois e meio e faço eu vi você viu 2 mil 2 mil eu faço perdido que droga deixa eu pegar aqui a donation que eu perdi velho ah mano, dois lados na caverna eu só queria pegar aquela cara tá ligado agora ta ira o cara não sai da base velho um tomou 90 e o outro tomou 35 eita pô, fui alvejado tá nos 3, 4 fui alvejado 3, 4 é foda engraçado tá fui alvejado deixa eu pegar aqui a donation de 4 reais que não fez barulho vai tá paradinho mirando aí, já pensou vai embora vai ganhar é, ele sabe que eu sou da B ou não ele sabe, ele sabe é, foi o Guigalo que pôr 4 reais e não fez barulho porque não fez ele não deixou mensagem, acho é isso então vou botar mais 2 tickets aqui tá certo vou devagarzinho 40, 50 só atirar, não tá no bolso que saco mas todo mundo morre agora vamos, já sabe onde eu tô tá lá ou bicho vou participar dessa rifa com 2 ações, cara com 2 reais mas eu tô com 2 reais 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 boa move it, move it informativ quero uma cover é o David Coach salve Alton com a alternativa do jogo eu tenho um design sim eu posso participar dessa rifa com essa pizza de queijo suíço O Subscores também participam de graça na verdade, de graça não né, só por ser Subscores você já garante um... O campo é meu velho Peguei uma MF Caverna, 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 caverna Os caras não saem do cão Tem uma MF Só vir na moreta, tch Vem ficar ali, tomar varado Mas se um base tem ela não morre velho Tinha um MF na boca aqui Você ta arremiado velho Se estiver ai né Primeira Campa do Xuxa Beleza Caiu um Bangou meio Acho que tem um MF ai Salve Bilal Tem um Pitch O que ficou de ano dele? Agora eu saio daqui Tem um MF aqui ou foi você? Foi deles MF Então eles vão passar meio Meio na boca Tem um MF aqui do Xuxa Paguei duas na cara deles Paguei duas na cara deles Um cara no Xuxa O que o cara ta fazendo velho? Tá no P tapete ainda Tem meio? Tem Não entrou, não entrou meio Não entrou meio Meu Deus Meu Deus O que o cara ta acontecendo aqui? Tem dois índices O que o cara ta acontecendo velho? Tem meio 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 No banco, no banco Wtf F*** Vou achar o tapete Vou achar o tapete Vou bangar por cima da janela Tem caverna 2 Vou fazer a banguizinha Eu vou esperar ai Quem não arrisca Não betisca Nen Valeu, tirou do Nishu Valeu, tirou do Nishu Mais um Mais um Último banana Boa, Tichosa Boobaias Excelente Chube estrenca Já olho Quem fez do Nishu aqui Deixa eu ver Como que é? A K aqui é louco Gugado 47 Qual é? Vai Valeu 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 Gugado Salve Nj Nx Sorry Descuridade de ler Parece que... É a vida real É a vida real Vai entender Tem caverna Rato, 2 Ah não mano Eu sou muito ridículo Caverna Rato tomou cinquenta Tava rato Os dois o 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